O que é o Grêmio? A esquerda para o centro da área, Marcos Vinícius teve tranquilidade, teve tempo de dominar, escolher o canto direito do Evandro e botar no fundo da rede um... Marcelo Buda faz um para o Serrano, Nova Petrópolis, zero e confirmando Gramadense, bota fogo, não sai devido a forte encerração lá em Gramado. A chave vai marcar, gol! Gol do Grêmio, o Gustavinho, a 33 minutos, numa grande jogada, uma grande arrancada pelo lado direito de Betinho, tabelando exatamente com o jogador. A pressão era muito grande, Zé, depois que o Grêmio levou o gol, antes disso poderia ter feito também uma pressão lá pelo lado direito, também o Leandro Marangon, Betinho. O Betinho foi para a linha de fundo, cruzou, chutou um cruzamento forte, equipe deu uma mãozinha por ali, largou a bola, deu uma de Vitor do Grêmio nos pés de Gustavinho, ele não perdoa. Gol do Grêmio, gol dele, Gustavinho, camisa alta. Gol do Grêmio, Gustavo Pinto do Prado, camisa número 3, quase do risco da grande área. Na cobrança, falta, cobrada pelo Leandro Marangon, ele colocou em curva, e aí apareceu o golpe certeiro e fatal de cabeça do jogador Gustavo Pinto do Prado, metendo para o fundo da rede, 37 minutos e meio, 2 para a equipe do Grêmio, 1 para a representação do União Campanha. Na falta ele fez, ele deu um grito para o Leandro, espera um pouquinho, está indo para a área, veio correndo. Aqui, Itaqui tentou de bar, perdeu para o adversário, contou da bola, sobeu melhor para o Fabinho, Fabinho na frente, a posição é legal, lá vem Marcio, pode marcar, tocou para trás, bola, vai entrar, vai, gol. Gol do Grêmio, Rony Costa, mas tem que repartir o gol, um jogador que fez a jogada ali do Marangon pela ponta direita, e aí apareceu um ponto de jogadores, tanto o Rony Costa, como também o próprio Beno, União Campestre. A jogada pelo meio de campo, na intermediária, jogada roubada de bola, tocou na direita para o Márcio, que cruzou o rasteirinho, né? Levou a bola para a linha de fundo, cruzou, e aí não foi, não foi fominha, sim, tocou a bola para o jogador Rony, que conseguiu empurrar. O adversário vai cruzar, cruzou, tentou no meio, boa bola, adiantou, insistiu o Maninho, vai na linha de fundo, vai cruzar, cruzou, para a boca do gol, bola fechada. Gol do União Campestre, numa bola cruzada para a boca do gol, levando para mim, estava adiantado, ele tentou, quando se flagrou, correndo atrás da bola, cheia na tarde. Numa jogada aqui pelo lado esquerdo, é uma jogada estranha, um gol estranho, um gol feio, né? Mas foi gol, isso que vale, no cruzamento ali do lateral esquerdo, o Maninho cruzou, ela passou para o Evandro, caiu lá no outro lado, no ângulo esquerdo, lá do Evandro, o Ré estava por ali também, tentou tirar, mas não deu para ele. É, desconto agora, equipe do União Campestre, Maninho, camisa meia dúzia, é o nome do gol agora. Leandro Marangon, partiu para a bola, colocou em curva, gol! Gol do Grêmio! Leandro Marangon, a 11 minutos e meio, perfeição, maestria, 4 para a equipe do Grêmio, 2 para a equipe do União Campestre! A pedra foi cantada, quando perguntaram, levantou para a boca do gol, tocou de cabeça, gol! Peixe, gol do União Campestre! Olha, o Peixe, ele tem pouca estatura! Isso também, você falou na presunção do gol, o Peixe não tem muita altura, né? O jogador que não tem altura para cabecear, mas não todo mundo olhou, passou para o primeiro pau, Peixe só cabeçou, Evandro ainda... Peixe, gol do União Campestre!